E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hero Survival, tá? Vou tá trazendo mais uma gameplayzinha, agora vai ser a Vera, vai ser o modo solo aqui, vamos colocar o modo solo aqui, beleza? Vocês quiserem jogar comigo, é só me adicionar aqui ó, tubarão.yt, a gente vai jogando de boa, tá? Parece que só tem o modo solo e o squad liberado, beleza? Então eu gostaria muito do like de vocês, arrebenta no like, o último vídeo que eu postei, eu achei até legal as views, Mas teve muito dislike e poucos like, tá? Então vambora pro vídeo aqui, vamos ver se que a gente consegue fazer de bom aqui, né? Vambora, vambora, estamos no nível 3, tem que subir pro nível pra poder desbloquear certas coisas aí E vamos esperar aí até a gente chegar no mapa, beleza, vamos ver no mapa que a gente vai cair aqui ó Vamos tentar cair em algum lugar, geral já tá caindo já, né? Geral já tá caindo, vamos ver quantas pessoas tem pra pular aqui, vamos ver Tem 43 pessoas pra pular, a gente tem que pegar a arma logo de cara, né? Com a primeira aí, nós não conseguimos usar, mas e morremos, tá? Então a gente precisa de arma muito rápido mesmo Aqui tem a prisão aqui, tem essa parada aqui, vamos ver aqui ó É porque o problema é que a galera já cai ali, né? E já começa a coletar os itens, né? Esse que é o grande detalhe aqui, vamos pular aqui ó E vambora, vamos descer direto aqui ó Vê se a gente consegue coletar as paradinhas, né? Vamos ver ali no mapa quem tá vindo pra cá, tá? Parece que ninguém tá vindo pra cá não Tem uns pro final ali, acho que já caíram, né? Cai logo Quem é ali? Será que é um ali? Não, é minha sombra É minha sombra, se a gente cair logo ali A gente pegar uns armamento top ali A gente tem uma esperançazinha, né? Tem uma esperançazinha Cai logo, filho? Beleza, beleza Já entra aí ó Já abre tudo que tem que abrir aqui ó Show Isso aí ó, pega uma curinha aí ó Pegamos uma parada aqui, beleza Opa, aí sim, hein? Aí já vi vantagem aqui ó Beleza Pega aí ó Pega a calça Agora as coisas já melhoraram ó Vamos abrir aqui, moleque Agora sim, ó Vamos lá, vamos lá Aqui ó Aqui dá pra abrir aqui A gente precisa de mais um De mais um Opa Aí sim, goldzinho Tá bonito Vamos ver, hein? Vamos ver se a gente consegue alguma coisa pra cá, ó Vamos ver aqui ó Se... Cadê? Não abriu nada aqui pra gente? Não abriu nada, rapaz Vamos lá, vamos lá Será que aqui agora tem alguma coisa aqui? Aqui foi da onde a gente veio, né? Se vier alguém agora Acho que já dá Dá pra gente... Opa, que bauzão bolado é esse? Será que dá pra abrir esse? Pô, não dá, ó Start E dá pra abrir, hein? Que isso, moleque Que tem aqui? Olha isso Ó Vamos meter o pé aí Deixar o... E a parada aqui já começa a ficar frenético, hein? A parada aqui já começa a ficar frenético É Deixa no comentário que vocês acham aí qual é a melhor arma aqui, tá? Não matamos ninguém Mas nós chegamos junto ali Os caras ficaram... Teve um que correu da gente, tá? Vai correr não, parceiro Vai correr não Vai correr do tuba não Corre do tuba não Corre do tuba não Não corre do tuba não Que isso, hein? Pega tudo aí, ó Pega tudo aí, tuba Hihihi Pega tudo aí Show de bola Gold Pega aí, ó Caraca, rapaz Que isso, moleque Olha quanta gente Vamos ver aqui Esse outro aqui Toma forte, hein? Toma forte, hein? Toma bonito aqui Hihihi Ih, moleque Vamos pra safe Matamos dois aí, ó Que isso aqui? Vamos pegar essa parada aqui Show de bola Vambora, vambora Tipo que o 6 que o mané Esse maluco aí é brabo, hein? Que isso Será que dá pra entrar aqui? Dá pra entrar aqui, hein? Vamos abrir aqui pra ver qual é Até eu tomo com 10 Acho que o Que é o limite aqui 10 Beleza Tem 27 vivos Olha isso Caraca Mas acho que o meu O meu é mais poderoso, hein? Agora tô na dúvida aqui Qual é o mais Caraca, 7 kills O maluco é brabo, hein? Cara Ah, é dois machadão Tá vindo pra cá ele, ó Pega ele Cara Dois ursos Cadê? Ele correu de mim? Ah, ele tá com aquela arma boladona, ó Ó, ele tá com aquela arma boladona Pega ele aí, ó O maluco tá se aproveitando aí, ó Vou morrer Vou morrer, vou morrer, vou morrer Mete o pé, tuba Mete o pé Deixa eles ali, ó Cadê? Será que o lobo é meu? O ursão O lobo não O ursão, né? Ursão Aí, o cara tá vindo Vambora, vambora Bebe rápido, bebe rápido A gente encheu aqui Vambora Opa, encheu Porra, caraca Esse ursão aqui é boladão, hein? Uhul, moleque Encheu a vida Agora ficou top, hein? Caraca, mas eu Vamos ver aqui Que isso? Será que a gente pega Essa arma nova aí? Caraca, a mochila A mochila tá cheia, cara A mochila tá cheia Acho que aquela minha outra arma Era mais top, hein? Eu vou pegar ela de volta aqui, hein? Vou pegar ela de volta, cara Achei ela mais top Beleza Vamos ver o que a gente vai jogar fora Aqui na mochila Pega aí, ó Pera aí, pera aí Show, show Vambora, vambora Vamos botar um equipar aqui Vambora que a safe tá vindo, hein? A safe tá vindo E ela vem bolada, hein? Ih, ela tá vindo boladona aqui, ó Matamos os dois Conseguimos fugir ali Conseguimos Tô com a vida cheia, né? Tô com a vida cheia Ih, deu uma travada aqui, ó Que parada é essa? Travando Essa altura do campeonato? Não, cara Caraca, moleque Cadê? Vamos nos curar aqui, tuba Vamos nos curar aqui Deixa eles tretarem ali, então Vamos Vamos encher nossa Nossa vida aqui Vamos deixar eles tretarem Entre eles lá Vamos lá Vamos ver qual vai ser Parada sinistra, rolando Caraca, maluco Que sinistro esse maluco aí 9 kills, cara Toma, tuba Sapeca ele, parceiro Não, 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 não Minha arma é melhor Vamos beber aí Vamos beber aí 3 kills Tem 4 vivos Estão mandando bem, galera Há, moleque Que isso, ralado Show, show de bola Vambora Vamos passei Tem 2 vivos Tem 2 vivos em 2 vivos aí Caraca, quantos baús Caraca, quantos baús parado aí Pessoal, quantos baús Show, olha como nós estamos bolados, cara Olha isso Cadê? Porra, dei mole aqui, hein Tá vindo atrás ainda? Vamos encher aqui Aquele pouquinho aqui, ó Caraca Galera, que isso Vieram igual carne de pescoço 3 kills Mas ficamos em terceiro lugar Foi maneiro Espero que vocês tenham gostado aí, beleza? Quiser adicionar aí, ó Aqui em cima aí, ó Tubarão.yt, beleza? Conto muito com o apoio de vocês aí Tomo junto, abração Foi!